e aí pessoal tudo bem bem vindo ao curso de laravel aprendendo o framework php mais ql a idéia do curso é que você consiga entender como o framework funciona e da mesma forma que o framework vai funcionando aprender junto php mais ql pra instalação do laravel você precisa ter algumas coisas já instaladas então tem que ter um servidor php com mais ql já instalado tá esses que é o apache php e mais ql uma parte de pode pegar esse aqui o chão atualizando windows para quem está no linux eu sugiro a utilizar um tutorial web para fazer a instalação dele fora esse a gente vai precisar do composer para a gente gerenciar as dependências do php que são necessárias para o laravel e também uma idéia para editar as fontes neste caso aqui a gente vai utilizar o sublime text então pra gente fazer a instalação do laravel a gente tem que criar um projeto e no nosso caso aqui a gente vai criar um projeto está usando essa linha de comando que aparece aqui embaixo composer create project laravel barra laravel e vai dar o nome para o nosso projeto vou chamar ele de curso onde vou fazer isso professor dentro de htdocs então com htdocs vai ser um caminho comum pra gente o ideal a gente criar um arquivinho bat dentro do nosso cmd botou aqui no meu cmd e o caminho que eu vou sempre fazer vai ser cd c dois pontos barra xampi barra htdocs uma vez dentro da pastinha que vai conter o projeto eu vou digitar lá composer create project laravel barra laravel curso se eu quiser especificar qual versão do que eu quero utilizar por exemplo nós vamos utilizar a versão 5.8 se você der enter ele vai começar a fazer o download do software para dentro dessa pasta curso dentro de htdocs enquanto ele faz o download eu vou abrir uma segunda janelinha do ponto de comando que é onde eu vou criar o meu arquivinho para chegar dentro da pasta curso toda vez que eu abrir isso aqui vai facilitar minha vida aqui dentro do windows eu vou digitar então vou chamar o note pad e vou criar um arquivo chamado curso.bat vamos criar um novo arquivo e qual que vai ser a os comandos que eu vou compor aqui dentro é o cd c dois pontos barra xampi barra htdocs barra curso então ele sempre vai fazer isso pra mim vai sempre listar e depois eu já posso fazer uma limpeza de tela faz um cls clica em arquivo clica em salvar para ver se o comando está correto ou não curso ponto bate ele já tem que levar direto para aquela pastinha lá estamos dentro da pasta do curso porque que é isso é importante para o composer tudo bem a gente conseguiu fora da pasta criar o projeto mas para o laravel a gente está dentro da pasta do projeto para executar o servidor então nesse momento nesse momento nesse momento a gente tem aqui e fazendo atualização das dependências ou seja está fazendo o download do projeto e instalação do laravel dentro da pasta curso toda vez que eu for fazer executar alguma coisa do laravel eu sou obrigado a vir por aqui e chamar os comandos do laravel então se você quiser executar o servidor do laravel vai sempre rodar na pasta na porta 8000 eu tenho que colocar php artisan serve agora não vai funcionar por dois motivos o primeiro motivo é porque ainda não instanciei no meu servidor então assim que eu ligar o servidor eu posso chamar esse comando aqui a segunda janela é para a gente executar os comandos que o servidor deve responder então o que ele vai fazer a instalação depois de instalado a gente precisa iniciar o servidor então pegar php artisan serve ele tem que executar nessa porta aqui ó pronto uma vez instalado a gente já pode iniciar o servidor mas preste bastante atenção as coisas a gente vai fazer daqui pra frente o servidor funcionar corretamente você precisa ter pronto um exemplo prática você tentar criar agora a pasta de login e senha sem estar com a pasta funcionando sem plaque que é ok até uma máquina redinha né ó isso agora emером vai deixar aquele invés do anexo para mostrar os comandos do patamar ou lacrim맛 section pode até não está funcionando e você conseguir subir a sua aplicação mas como o mais que é não vai estar instanciado alguns problemas podem acontecer a primeira coisa que vê se está funcionando para isso a gente tem que entrar dentro da pasta do curso a gente vai disparar o seguinte comando php artisan serve se eu fizer isso fora da pasta ele vai me dar um erro vai falar que não encontrou eu não encontrou o não entendeu que esse comando por exemplo olha aqui fora da pasta do curso eu tentar executar o comando e falar que ele não consegue encontrar esse arquivo artisan porque se cortiza é um é o framework do laravel então se ele não está lá dentro se não teve seu como não encontrar o artisan ele não consegue executar então como agora a gente está dentro da pasta do curso e eu der enter e ele vai aparecer pra mim que o servidor foi instanciado na porta 8000 para testar você precisa de um navegador de internet e digitar lá então tá ótimo já temos lá nosso laravel funcionando aqui pra gente então essa parte laravel tá funcionando falta outra parte crítica do nosso projeto que a gente mostrar pra ele o banco de dados mas ele não criou o banco para criar o banco a gente vai de novo lá em localhost php myadmin e vamos criar uma pasta para o curso então o banco para o curso vamos clicar em novo o nome da base vai ser curso e para não dar problema de caracteres a gente vai usar o tf 8 a gente pega que se o tf ou de general sei que vai aceitar acentuação então não faz mais nada aqui ó é só isso e fecha agora a gente precisa abrir nosso sublime indicar para ele a pasta do curso então vamos lá em htdocs curso selecionar a pasta aqui a gente tem o laravel agora a gente vai configurar ele para entender aqui para cima pouca coisa a gente vai mexer tá o que interessa para a gente mesmo é esse arquivo .env entra nele e começa a fazer essas alterações eu vou chamar isso aqui de curso essa é a minha conexão com o servidor de banco de dados então nome da base de dados nome do meu usuário neste caso aqui é o padrão que vem instalado com o xamp tá então é a route vazio depois dentro de config quando clicar aqui em app a gente pode fazer algumas alterações também então quais delas a primeira delas é contra time zone então a gente pode colocar aqui américa são são paulo a localização a localização pt traço br aqui mesma coisa pt traço br então pressa esse início de conversa aqui é o que a gente precisa ter configurado a localização a localização o time zone e eu posso também trocar aqui o nome da aplicação então vai ser curso salvo o arquivo pode fechar ele aqui minimizar para a gente criar o registro a gente vai de novo na linha de comando então vamos lá onde teve aberto dentro da pasta então cd curso tá então aqui dentro agora a gente vai instalar a parte de login e senha tá para isso funcionar o xamp tem que estar ativado se não teve ativado o xamp ele não funciona então vamos lá php artisan make dois pontos alt né então tô mandando um comando para o artisan criar para mim o serviço de autorização né ele vai instalar para mim o serviço de autorização no sistema quando eu der um enter ele gerou já isso daqui para mim tá o que ele fez lá dentro então abrindo agora aqui e fechando tá a gente vai encontrar aqui dentro de http e controllers olha só que ele criou para a gente aqui o alt com todos os controllers para você fazer o login e o registro e recuperação de senha então você não precisou criar nada ele criou automaticamente através de uma instalação dentro de recursos views eu tinha somente esse cara aqui agora ele criou esse ele fez uma modificação neste cara aqui e criou as páginas de registro e login de senha tá e aqui para reset para envio por e-mail fora isso que mais ele alterou ele alterou o caminho de rotas então a gente clicar em web aqui agora nota que ele tá toda vez que alguém digitar o barra lá né a raiz ele retorna o view e se for um alternativo para rotas ele indica aonde que você vai buscar essa informação então ele tá falando que vai chamar o home aqui e o home para a gente é esse cara aqui tá então esse ponto blade ponto php o ponto blade é a extensão do laravel para nomear as páginas perfeito então é esse o nome do seu projeto e esse aqui é a extensão do laravel vou dar um clique nele aqui então nota que ele faz algumas marcações aqui com arroba alguma coisa tá e esse arroba content que aparece para a gente aqui tá ou arroba extend layout.app é que ele tá indicando para a gente o que vai acontecer durante a nossa aplicação então se eu entrar em layout olha aqui tem um layout eu vou ter meu layout app então dentro de layout app blade essa é a minha página realmente do laravel lembra lá que apareceu content então olha o content aqui ó esse cara aqui vai trazer aquele código fonte esse código fonte dessa seção dentro desse espaço aqui então essa aqui minha página principal e o conteúdo que vai aparecer aqui dentro eu vou buscar dentro do home para cá qual a vantagem de fazer isso que agora eu posso usar sempre esse layout para todas as minhas páginas a única coisa que vai mudar é que quem chama ele vai preencher com o volume que está aqui e não com o volume que está aqui dessa forma eu consigo manter todo esse padrão aqui inicial e aqui dentro vai entrar a informação que eu desejo outra coisa que ele criou pra gente aqui também dentro de banco de dados foram as migrações né então ele criou o usuário e senha pra gente vamos fazer um teste vamos fazer um teste vamos ver se isso aqui está funcionando 100% vamos atualizar pronto ele criou o login e o registro e agora a gente faz um teste aqui cadastrando um usuário muito bem aqui ele está dando um erro pra gente que provavelmente ele não fez a migração do banco de dados então o que a gente faz a importação dos dados então assim que a gente atualizar a página e enviar os dados ele tem que já acertar isso pra gente dar um ctrl c para derrubar o servidor sobe de novo vamos acessar novamente e fazer o teste pronto é exatamente isso nem sempre isso acontece mas de vez em quando você precisa então reiniciar o servidor vai você acessar nota que agora como que eu reiniciei o servidor ele já tá chamando o meu site pelo nome que eu dei pra ele curso e já abri minha sessão aqui e dentro da minha sessão eu já tenho um dashboard pra trabalhar então toda a alteração que eu fizer agora aqui dentro vai ser dentro dessa home né que vai ser meu dashboard onde eu tenho a minha área de trabalho se der logout saiu se clicar em login agora eu posso fazer o teste normal pronto tá funcionando então para essa aula é exatamente isso que a gente precisava saber como é que ele a gente faz o processo de instalação do da autenticação de usuários dentro do laravel foi bom que apareceu esse erro que a gente aprendeu a criar uma solução para ele que nada mais é do que você reiniciar o seu servidor a partir do momento que reiniciou o servidor outras alterações que a gente tinha feito começou a aparecer pra gente né então como o nome do curso e tudo mais né então agora a gente clicou em login ele tá carregando pra gente o curso aqui da forma correta o próximo passo nosso é fazer essa simulação somente utilizando PHP e depois o PHP com mais que é dessa forma a gente vai aprender as três ferramentas num passo só obrigado e até mais e aí e aí